O Palácio Piratini já definiu os primeiros trechos de rodovias estaduais que serão concedidos para a administração da iniciativa privada. O secretário dos transportes falou para empresários gaúchos sobre detalhes do projeto aprovado pela Assembleia. Pelas novas regras, as empresas privadas serão responsáveis por investir e fazer a manutenção das rodovias estaduais. Em troca, poderão cobrar pedágios por 30 anos. Ao contrário do modelo atual, a cobrança vai ser feita por trechos e não por polos rodoviários. A votação ontem na Assembleia levou oito horas. O governo aceitou a elaboração de um marco regulatório e a consulta à sociedade entre as emendas para garantir a aprovada. O governo deve apresentar um marco regulatório para a concessão das rodovias no Estado nos próximos 45 dias. Depois disso, deve abrir um período de dois meses para a realização de audiências públicas, onde setores da sociedade vão poder se manifestar sobre as concessões. Com isso, a expectativa é que as primeiras obras só aconteçam no ano que vem. Primeiro, o governo define o melhor projeto. Depois, faz a licitação para escolher a menor tarifa de pedágio, que será reajustada conforme a inflação. A escolha das rodovias, porém, será uma decisão do mercado. Quais rodovias o governo vai colocar algumas à disposição, o mercado vai escolher outras. No fim, isso vai ser definido pelo mercado. E o Estado vai escolher e ver se o que foi escolhido atende às necessidades. Mesmo sem a definição completa, algumas rodovias já estão na lista das privatizações, como a ERS 324, entre Passo Fundo, Maral e Casca, e a RSC 287, entre Santa Maria e Candelária. A ERS 118, que liga municípios da região metropolitana, não deve ser pedagiada. Hoje, na Federação, o secretário dos transportes disse que, por causa do cenário econômico, o governo admite substituir a duplicação de algumas estradas pela construção de uma terceira pista, ou aumentar o prazo para a realização das obras. Já o governador do Estado anunciou que outros modais de transporte poderão ser concedidos. E devo dizer que concessões não vão ficar apenas na área rodoviária. Este é o primeiro caminho e virão outras concessões que são extremamente necessárias, especialmente na área do transporte. Também estão em estudo a formação de parcerias público-privadas para os portos de Estrela, Cachoeira do Sul e Rio Parma, e para que o Guaíba possa ser navegável também à noite.